Olá amigos, que tal? Bem-vindos então aqui ao canal, já sabe-se, eu falei isso. E antes de mais quero avisar que teremos aí um sorteio ativo, um nó, dois sorteios ativos, um já para dia 12, para o próximo fim de semana. E vou tentar a ser mais sorteios, assim que poda, e um para o aniversário do canal dia 24 de Rúneo. Para concorrer aos nossos sorteios, é muito simples, basta estar subscrito e ser feliz. Não é necessário comentar nada, é só estar subscrito, por isso já sabe-se, subscreve-te e gana prémios, aqui no canal. E hoje vamos aqui construir uma ponta, no mapa Alasca. Onde vamos utilizar, teremos que ir a carregar, peças de reposto aqui, e levá-las aqui. E onde vamos despós, com o explorador, tentar ligar aqui. O objetivo é ligar aqui, abrir este ponto. Vamos lá então, em passar. Quero também saludar os subscritores novos que estão aí no canal, com um saludo especial para todos. E aí, aqui com a neve, é um pouco complicado. Este é um mapa que, ainda não consigo com, com este caminhão aqui. Este está disponível para Playstation 4, PC e Xbox. E aí, vamos então carregar o reposto. Justinar a carga, autocarregar, doce. Se me excitar umas demais, tenemos outras plataformas, ou a quinta roda. E aí, que complicada, congelo. E vamos à construção do holoduto. Que é a única maneira, que tens, para poder passar, para o lado, para a outra margem. Os gráficos aqui, de SnowRunner, estão esplêndidos, mesmo. A jogabilidade, aprovada com o volante, não é compatível. Não é compatível com o volante, não sei se para a PC, talvez sim, mas para... Estou numa emissão curta, também. Vamos ver se não nos atascamos. Tiremos bloqueio do diferencial. Tem emissões complicadas, outras, mas... Mais difíciles. Este, por exemplo, eu creio que é uma emissão de... Vamos pôr, até agora, dificuldade, um doce. Mas tem provas que eu já tentei a acelerar, e... Descarregar... 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 Tu é a cambiar... Para... Horário... Para cambiar o horário, é omitir o tempo. Mais um pouco mais acessível. Mais para cada área, e mais um pouco mais acessível. Mais um pouco mais acessível. Uma hora, duas horas, para poderes passar uma emissão, um serviço. Tires muitíssimos encargos. Tires. E este tem tração total permanente. Tires. Só tem a bloqueio diferencial para comparar as marchas lentas. Já temos a pola oleosa. Tires. Tires. Vestir, correr, metal Ainda não está total Ai não, temos uma reparação Isso já não está Agora vamos pela carretera, não pela carretera Pela carretera, não Pela carretera não vamos andar lá Coloquei diferencial No mundo Quando abres E os miradores, ou como os queriam chamar. Por baixo, por cima. Aqui é. Acho que por baixo vamos apanhar agua. Por arriba, não. Eu quero aqui, queres ver, queres ver, queres ver. Vamos lá então continuar. Tive um corte aqui de... Mas eu parei que não é necessário ainda meter... Tive aqui, como eu ia comentar, tive aqui um corte. Como contei o jogo digital. Na versão digital. Ainda não há nenhuma atualização. Tanto de horror que eu vou mudar a consola. Está dando ainda alguns falhos. Isso trava. Um em cada partida, mais ou menos. É o que me passei agora. Agora sei que já não me vais armar. É a última atualização... Necessita de uma atualização. Não és preocupante se vos passei isso. Agora já... Já citamos do... Do bloqueado diferencial. Já sabes... Não olvides dar um like, subscrever-te ao canal e ser feliz. Aqui é mais difícil. Aqui vamos apanhar mais dinheiro. Vamos tentar encontrar o ponto marcado. Não... Não creio que ajudamos a subir a montanha. é só que aqui há uma carretera para aqui aqui vejo em baixo, vamos continuar a subir um tempo mais e baixamos, creio que já era toda para baixar é um mapa complicado, um mapa... Complicado este danheiro Era a experiência que eu queria ter Andar no danheiro Que sensação que dariam E me gosto muitíssimo Recomendo também me pegar sóleo Novo executivo Banco de Petróleo Propostar Já podemos ir barrando Vamos Aqui temos um rio Temos um rio Nós temos que ir para aqui para baixo Vamos aqui adelante E baixamos Vamos aqui adelante Vamos aqui adelante Vamos um pouquinho adelante E baixamos Vamos um pouquinho adelante E baixamos Tactoria Tactoria O túnel quando te leva para o segundo mapa da nieve Vamos lá Aqui creio que de facto Temos que nos levar alá No apunto Tau Ainda não há as dificuldades Décima dificuldades Agora está a dificuldade uns 3 Eu vou dar um ponto A este jogo de dificuldade A liga da missão Vamos ter que apassar o rio Teremos aqui um remolto atascado Já o estou a ver Um remolto galono É na nossa Aqui é o rio É que lhes não tem que ir Eles são fáceis Não são rios Cesa Aqui necessitas que no remolto Algo potente Mais outra missão aqui, onde é esta a torre, temos que ir em frente, Quando chegarmos ao ponto, que já o estou a ver, mas creio que é melhor ir por ali, Quando volvermos, creio que nos vai ativar, uma marjora, as marjoras estão nestes cotas abandonados, E das a mirar, como é verdade, aqui já teremos dificuldade um 5 ou 6, mas até agora lhe dou uma dedão 3, da dificuldade, Mas a minha missão passa, e vamos a conseguir uma melhora, mas para conseguir as melhora, Mas você está vendo isso aqui, eu não quero ir para mais. Não quero ir para a colar doséricos que eu não posso arrumar. Temos que eles estão fazendo isso aqui, e a próximos anos. Aqui é onde tu vai conseguir abrir as misiones. E aí, vamos lá. Iniciar a observação. Uma hora de melhorar. Onde estão? Nós venimos por onde? Estou perdido. E onde me abriu as minhas flores? Ai, abriu-me aqui. Não me abriu aí. Vamos lá. Estou perdido. Vamos lá. 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 Estou estranho. Estou estranho. Creio que fui por aqui que venimos. Estou estranho não ativar aquela mechora. Outra que está sempre nos cotos de banda. ou não. Ou esta é a melhor importância. Outro mapa. normal de lástima. Ahi, estamos vamos lá. 5-4-1-0-2-2-3. Foi foi tão bien. já sabes, não há vídeos de dar um like, se subscrever ao canal e ser feliz já sabes, ser feliz